Tempo Udang no Animbot ameaça o estudante no professor Sira e o ensino-aprendizagem. Diretora da Escola Ensino Básico Central Terceiro Ciclo, Fatumeta Hateten, durante o governo anterior, mas já era no suco a tona escola refere a tu reabilita, mas agora ela realiza, mas tempo Udang no Animbot prejudica o processo de ensino-aprendizagem e a aula laran no plafão Barak Atona, mas foi ameaça o estudante no professor Sira. Além de nós, do Irobservação Gêmeni, a escola refere e enfrentamos mobiliários Sira. A Travore e a escola refere e enfrentamos mobiliários Sira. O que foi em Moscou, o que foi em Moscou, a Brasília do Coto, a escola refeliu a minha parede e foi um grande mambo com o entusiasmo. Então, ainda tempo Udang na obra de uma pessoa repentina e a minha sádua ou estudante. Nós somos professores. Tenta anos, Dala Barak, o Ministério Rasig, e oitavo governo, e o setempo governo, nós somos. Tenta, nós somos. 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 A situação brasileira, os alunos, os professores, quando a gente trabalha, a gente trabalha com essa tribo, a gente trabalha com a vida, também trabalha com a vida, com a vida, com a vida, com a vida, com a vida. Então, a gente está feliz. Escola de Ensino Básico Central Tercero Ciclo e a filial Tolu, o total estudante Rijon Tolu Resin, no professor Walnul Resin Lima, Lamberto da Silva, GMN.